Ok, vamo lá Ops Ops Ó Ó Ó Ó Ó Ó Nossa! Por alguma razão isso aqui me lembra muito a música do... Au! Nossa! Olha isso, cara! Ele simplesmente cai no ar! Um golpe do troço tira o que? Metade do meu HP praticamente! Que lixo! O que? 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 Pues... O que? O que? O que? O que? O que? Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Abismo Abismo resulta em game over Mas o life acabava se tem essas vidas aí E aí E aí Ah, aqui Eu nunca ia achar isso aqui Progresso E aí 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 Copa? Não sei para que serve isso E aí E aí Se eu me recordo bem Esse jogo na Na versão original dele De GBA Ele tinha escadas nessa parte Nessa fase O que não é o caso aqui Porque aparentemente Chineses não sabem programar escadas E aí E aí E aí E aí Uau! Fase longa Fase longa Fase longa Fase longa Fase longa Se inscreva no canal. Ok. Se inscreva no canal. 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 E esse foi Dragon Ball Advance Adventure ou pelo menos a versão pirata do Game Boy Color.